Olá, pessoal. Desde que eu passei quatro anos de minha vida falando inglês, deixe-me falar em português. E agora eu estou aqui tentando aprender e evoluir nessa arte. E graças a pessoas maravilhosas como o David, que fez esse convite para a gente, estarmos aqui apresentando para vocês. Espero que vocês aproveitem esse momento. E muito obrigado pela oportunidade. E confiram depois no site benfeitoria.com.br Lá vocês vão poder ouvir um pouquinho mais dessa história. E como o Gabriel falou, através desse projeto Artes Transformações Sociais, da IDA, CalArts, Los Angeles. E como, se eu não me engano... Como é o nome dela mesmo? Esqueci o nome. Do lado da Cláudia. Sophie. Ela disse que nós podemos fazer a diferença. E foi isso que eu ouvi de um professor de CalArts. Ele falou, Tiago, você não deve tocar apenas de dedos para ouvidos, mas de coração para corações. Com a tua música você pode transformar vidas. E isso me fez seguir em frente, não apenas em música, mas agora com um pensamento diferente. De no futuro, bem próximo, poder fazer o que vocês estão fazendo comigo, o que outras pessoas estão fazendo por mim, eu fazer por outros jovens. levá-los a Kirov, a Bolshoi, a Lincoln Center, a Carnegie Hall, a outras Berkleys, a Juller School, a Manhattan. Seja o que for. Seja o que for para promover a arte no planeta, no mundo. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos Aplausos